Oso duro Somos nós aqui do mato Tomando caixota pura Comendo o ovo de fato Capinando a nossa roça Contando boi na enganada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós emverga, nós não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama Que bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitado De noite nós vai pra festa E a enfia no balão Mulher bonita e gostosa Nós ganha de montão Onde tem maldade de aula E catira, nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro Nós já tá com o saco cheio Nós emverga, nós não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama Que bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitado Pra poder mamar deitado Nós emverga, nós não quebra Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama Que bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitado Vai se enverga, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama Que bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Ai, sem fingir de leitão Pra poder mamar deitado Ai, sem fingir de leitão Pra poder mamar deitado